O presidente da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, Isaac Sidney, disse que o novo teto de juros fixado pelo governo não sustenta a concessão de crédito consignado a aposentados. Sidney participou de reunião no Ministério da Fazenda na terça-feira. Temos de atender uma norma do Banco Central que prevê que toda operação de crédito consignado tem de ter rentabilidade positiva, portanto, tem de ter viabilidade econômica. O patamar de 1.70 não suporta os custos, a estrutura de custos, inclusive dos bancos públicos que pararam a concessão. E nós estamos, portanto, com a concessão consignada do INSS suspensa e estamos buscando resolver esse impasse. A FEBRABAN está aqui exatamente para poder contribuir com essa discussão e até sexta-feira nós temos um patamar. O patamar fixado pelo Conselho de Previdência de 1.70 não atende à estrutura de custos dos bancos. Tanto não atende que os bancos públicos também interromperam a concessão de consignado, ou seja, o Banco do Brasil de taxa interromperam porque não conseguem com a taxa de 1.70 suportada.